Bom dia filhos, teste Ride NC 750, essa aqui é a DCT, inclusive esse modelo só faltou a bolha, que o acessório é 7 cm maior aqui, essa já está 2 cm maior e está bem bacana, não me incomoda a visão, vamos ver na estrada como é que ela fica, mas ela está com os bauletos e tal, não sei o que, toda completinha, milhas, inclusive a visão aqui no painel, e eu deixei no standard, estamos no Urbano, eu quero sentir inclusive essa troca suave aqui do câmbio e a forma com que ele se comporta, ele pensa, vamos dizer assim, conforme eu aciona o freio, se ele já está entrando na redução e tal, se ele muda muito com o freio motor mais atuante, tem uma série de coisas que eu quero testar, vamos ver. Nesse vídeo eu vou pensar mais para a galera que vai querer usar tanto dia a dia quanto curtir o rolejão de estrada. Assim que eu acionou o freio, ela já deu uma redução, mais uma, é muito importante sempre que vocês fizerem uma parada total, não esquecer de colocar no neutro, vai que vem o filhinho, tipo, as acelerador você está engatado, você já se mata na coisa da frente, então, já estou aqui, se vocês conseguirem, opa, obrigado, se vocês quiserem também você consegue trocar mesmo no automático as marchas por você, você faz aqui nas duas borboletinhas. Primeira parada importante, filho, eu espero que o vídeo da GoPro tenha ficado bom o áudio, se não ficou, eu te peço perdão também. Vamos falar um pouco mais, agora com mais crime rodado, muito bem. Suspensões, 120mm de curso, tanto dianteira quanto traseira, você já conhece ela, da onde, Durvá? Da CBR 650R. Lembra quando eu fui nos cristais andar? Era essa SDBV, que é isso? Showa Dual Bearing Valve, você gostou do inglês, né? São as duas, vai ficar fácil, as duas roelinhas lá, uma mais fechadinha, uma mais aberta, que conforme você espreme na frenagem, o curso, ela vai automaticamente escolher onde vai passar, você vai ficar mais restrito, vai ficar tal, então, ela está bem mais voltada para o on-roading, é uma moto que está fácil de conduzir, ela tem uma tomada de curva muito boa, você não precisa pendular, você pode ficar em cima dela, trabalha o tronco se você quiser e ela vem. Então, ela está com o centro bem baixo, ela está bem próximo ao solo e você vai ficar muito confortável nela. O banco também luxo, não me incomodou, estreito aqui, teve um retrabalho onde você senta legal, aqui fica mais estreito, você tem uma mobilidade em cima da moto. O volume aqui gigantesco, eu não usei, mas você ganhou um espaço bacana. E o posicionamento aqui, onde eu tenho um problema nas costinhas agora, agora eu fiquei bom avaliador de suspensão, cara, ficou confortável. Você sabe que em uma tocada mais tranquila, a gente está acostumado a sentar a mão, ela acaba cansando até mais. Então, eu fiquei aqui, eu falei, nossa, vai, nada, ficou na mão, no luxo, gostei bastante. Então, cara, galera, eu andei 200km, a galera anda 200km, o cara está saindo de casa. Então, eu tenho certeza que você vai ter uma moto muito confortável aí. Aí tem o contra. Qual é o contra? Teoricamente, é uma moto que faz tudo, certo? Aí você pode pegar uma estrada batida aí, ou um offzinho. Estrada batida? Vai. Off, eu já não sei. O off que eu falo é um pouco mais, uma estrada um pouquinho mais agressiva. Por quê? Porque a gente pegou um trecho de obra aqui, tinha uns buracos, uns desníveis. Ela é mais dura, então ela devolve um pouco mais agressiva para o condutor. E aí você percebe que essa calibração, como não tem como, não tem muita mágica, tirou o curso, baixou o centro, ela fica mais esportiva do que off-road. Tanto é que a XCV, por exemplo, para mim tem muito mais aptidão off-road do que essa moto aqui com o mesmo motor. Esse aqui é o completo, você tem os baús, tem aí o milha, essa proteção das carenagens, que a galera chama de mata cachorro, mas ou um slider reforçado, enfim. A única coisa que não tem aqui é a bolha, que tem uma outra opção, que é 7 cm maior. Essa já está 2 cm do modelo antigo. E aí vem o outro ponto para mim, positivo. Pode ser que o cara mais alto vai sofrer um pouquinho e vai querer a bolha maior. Mas no meu caso, ela não fica na minha visão, fica agradável com o capacete e eu não fico tomando tanta incidência de vento. Então não atrapalhou a minha pilotagem e ao mesmo tempo me protegeu na aerodinâmica. Só que eu sou um cara baixo, então talvez o cara mais alto vai querer trocar essa bolha. Ou talvez não também, porque eu achei que do jeito daqui está bem bacana. É uma moto que pode se tornar econômica assim. No meu rolê fez 24 com litro, teve gente que conseguiu mais. A hora que eu comecei a espetar a mão fez 22. No Urbano ela já estava subindo. Então se você vai andar tranquilinho, você vai ter uma moto econômica assim, sendo 750 cilindradas. E se você tuxar a mão, você vai ter uma moto que gasta um pouco a mais. Só que, por exemplo, você lembra do escalonamento do câmbio? As três primeiras mais curtas e as três últimas mais longas. O que você sente aqui? Você sente a agressividade no começo. Então você fala, e caraca, e no DCT que você não tem a embreagem. Então você dá a mão e já dá aquela brrrr. Mas está mais suave que não vai ficar tuinho. Beleza? Até nas primeiras X-DV também está mais suave. Só que quando você vai para a estrada, quarta, quinta, sexta, por exemplo. Está lá 3.500, 4.130, 120, 135. Não tem vibração, não tem tremida aqui no guidão. E tem uma faixa de torque bacana e está econômico. Porque o torque vem 4, 750 e tal. Então você está quase lá. Você tem uma resposta boa, mas você vê que ela está alongada. Ela não está sofrendo. Ela está bacana. Então isso vai trazer aquela economia para quem busca longos e longos KM, sabe? Então esse câmbio está bem trabalhado. Está bem legal também. E pensar que uma versão que já tem... Ela é automatizada, está na automática. Mas tem duas embreagens e tal. Conseguiu ainda ser 3 kg mais leve do que a modelo anterior. Porque é com câmbio padrão, é 10 kg mais leve ainda. Então você tem uma máquina aqui que, com um design totalmente renovado, vai te levar no conforto, na economia e numa pilotagem agradável. Tenho certeza que você vai gostar aí também. E você baixar esse trem aqui nesse modo de pilotagem. Tem bastante trem motor, né? Mas é uma sacada aqui no câmbio DCT, porque daí ele atua bastante a troca de marcha. Então ele até auxilia você com uma redução de entrada de curva. No DCT é interessante você usar bastante trem motor se você quer ficar com esse modo automatizado, porque daí ele trabalha melhor esse câmbio, entendeu? Diferente de quando você está na padrão. Eu vou falar isso para vocês quando eu subi nela, mas eu percebi que o trem motor, aqui nesse caso, ajuda o DCT a trabalhar melhor as marchas. Sabe, somente a redução para a ponta curva, tipo, por exemplo, eu acelerei e brinquei. Ele já chama ciclo, tá vendo? Ele já entendeu que eu ia fazer um... É, eu não tenho que fazer, mas que eu preciso disso aqui, ó. Aí ele vai lá, não, então toma, tá aqui, filho. Então bem legal. Câmbio padrão. Então 10 quilos a menos aqui. Parte de chassi é o mesmo, suspensão a mesma, os discos, o painel. A moto é igual. O que vai mudar o DCT, que é a questão das duas embreagens, não sei o que lá. Perfeito? Então se você quiser equipar igual àquela, você consegue aqui também. Falando dos freios, você lembra que do disco saiu os dois, né? O de trás e a parte de dentro da frente. Super suave e progressivo, o conjunto é bacana. Eu dei umas espetadas para entrar o ESS, que é o pisca-alerta, e ela afunda muito amigável. Então você não vai ter susto. Inclusive na cantadinha no pneu, o pneu está bom a composição. É aquela durabilidade, mas para a ciclística da moto, está irado. Pode ficar tranquilo que você vai se divertir bastante, tá? Embreagem deslizante assistida. Então ela é uma embreagem muito macia e ao mesmo tempo ela encaixa bem. Então você consegue fazer umas reduções sem que a roda traseira trave. E isso também é bem agradável em uma pilotagem. É lógico que você não tem a pilotagem, eu estou pensando aqui que você não vai vir bum, 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 bum e vim. Mas se você quiser, você consegue. Ela vai estar na mão. Se caso demorar um pouco para entrar quando você estiver mudando os modos de pilotagem, dá uma encostadinha no freio do dianteiro que ele entra mais rápido. Então é uma moto que ela realmente vai ser sua companheira, tanto do seu dia a dia, como de viagens, tá? Ela, mesmo essa versão aqui, você tem um bom espaço pra você guardar as suas coisas e eu acredito que visualmente também você olhando a moto, ela está mais bonita, né? E é isso, filhos. Você estava esperando uma moto pra te levar pra vários lugares, um conforto, uma moto que ela acaba sendo um pouco mais econômica, você vai encontrar na NC750. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa um sino e até a próxima. Tio Guedinha. Ah, outra coisa, não corta. Deixa aí, me lembrei de uma coisa. O preço, vocês sempre me perguntam, eu não coloco, porque o que acontece? Existe o preço sugerido, eu vou colocar aqui no vídeo, pronto, o preço do DCT e o preço do Padão. Agora sim. Tio Guedinha.